Tudo que é lixo apoia o Bolsonaro. Já percebeu isso? É só ver os últimos apoios que estão sendo declarados a ele. O Robinho, o estuprador, condenado na Itália em última instância. Tem lá o goleiro Bruno, aquele que estuprou, torturou, matou a mãe do filho dele. Tem tudo lixo, todo tipo de lixo. O outro lá que matou a Guilherme de Padua também, assassino. Vários apoiando o Bolsonaro. Tem ali o vereador bolsonarista, que o cara conseguiu eleger o pai e a irmã. Deputadas lá no Rio de Janeiro também, outro pedófilo. Todos eles com o Bolsonaro. Incrível, né? Bandidos com o Bolsonaro. Peço aí sua inscrição, porque aqui nós estamos contra essa bandidagem. Agora, falar sobre o assunto. A escola lá em Brasília começou a enviar para os pais esse comunicado por meio das crianças. Então vamos lá. Começa a corrupção de menores aí. Você vai lá, convence a criança. Olha, você vai fazer um vídeo promocional para a Copa do Mundo. Pô, que criança que não quer fazer um vídeo promocional para a Copa do Mundo. Eu ia implorar para os meus pais me vestirem com a camisa da seleção para fazer o vídeo. Eu falava, meu Deus, eu quero. Aí a criança vai lá, toda feliz, dá para os pais o negócio. Os pais leem. E tinha lá um documento que fala, olha, a criança vai fazer um vídeo promocional. Vou ler o que está no documento. Já iniciamos a contagem regressiva para a Copa do Mundo. E é nesse clima de emoção e muita adrenalina que estamos nos preparativos para a gravação desse videoclipe. Assim, para fazer desse momento muito especial e inesquecível, para fazer parte desse momento muito especial e inesquecível, convidamos o estudante da série Turma para participar da gravação dessa etapa do videoclipe. Você fala, nossa, clima de adrenalina, emoção, Copa do Mundo. Aí tem lá o logo do Colégio CCI. E aí, a gravação do videoclipe acontecerá no dia 7 de outubro, sexta-feira, com saída do CCI das 7h30 e retorno às 12h, em pontos específicos no centro de Brasília, Para participar, o estudante deverá 1. Entregar a autorização abaixo, assinada pelo responsável na coordenação. 2. Vir com a camiseta do Brasil ou o uniforme. O uniforme também é verde e amarelo. 3. Trazer o lanche reforçado e uma garrafinha com água. A campanha do Bolsonaro está explorando os menores, enganando as crianças, enganando os pais, e nem a água dessas crianças eles pagaram. Esse é o nível de vagabundagem desses fascistas. Nem a água e o lanchinho da criança pagaram. 4. Estar na escola pontualmente às 7h30. Não haverá custos ao estudante. Só o lanche e a água mesmo que a campanha do Bolsonaro não vai pagar. Nossa, você não vai ter que pagar para fazer parte da campanha do Bolsonaro e ser enganado. Que bom, pelo menos isso. Aí fala, sua participação é o motivo da nossa alegria. Aí tem uma bola com o logo da Copa do Mundo. Vem que vai começar um mundo num só lugar. Cada canto do meu país tem sede de ser feliz. E o som da batida na palma da mão é a voz da torcida e a voz da nação. Aí o Bolsonaro usou a primeira parte. Um mundo num só lugar. Cada canto do meu país tem sede de ser feliz. Aí um monte de criança e o Bolsonaro no meio. É a foto que está no vídeo. Está no vídeo. É o Bolsonaro com as crianças. Aí foi compartilhado pelo Bolsonaro, pelo Fábio Weingarten, que é o coordenador da campanha, por vários deputados bolsonaristas. Aí é um vídeo oficial de campanha do Bolsonaro. Aí os pais disseram, pô, peraí. Peraí. Então não tinha vídeo nenhum de Copa do Mundo? Não, não tem. Aí pediu pra escola, cadê o vídeo da Copa do Mundo? Não tem. Aí depois, além de não ter vídeo de Copa do Mundo, vocês ainda levaram as crianças, os pontos turísticos que as crianças vão visitar. Um, Palácio do Planalto. Acabou. Só esse ponto turístico que as crianças visitaram, pra ficar ao lado de um corruptor de menores. Ao lado do Bolsonaro, que é apoiado aí por pedófilos, por estupradores. E ia deixar o seu filho e sua filha nesse tipo de ambiente. Mas, nossa, se fosse filho meu, ia pedir uma indenização multimilionária. Multimilionária. Que, olha, é inaceitável. E isso tudo, aí você vai ver, isso tudo organizado pela campanha do Bolsonaro. Aí eu estou esperando aqui. Eu esperei 24 horas entre a denúncia. Isso foi na sexta-feira. Mas entre sair na mídia e eu gravar o vídeo. 24 horas pra ver se o TSE faz alguma coisa. Até o momento em que eu estou gravando o vídeo, nada. Nada, nada, nada foi feito pelo TSE. O bolsonarismo está com fake news agora de que ele está com as criancinhas. Ó, que coisa bonita pra mostrar pros evangélicos. Crianças cantando um coro bonito de crianças. E o Bolsonaro no meio, ó, que coisa linha. Enquanto isso, o Lula é abortista. A esquerda é pedófila, não sei o que, não sei o que lá. Tá. Aí, o TSE não barrou. O TSE não aplicou multa. Tinha que ser uma multa milionária, exemplar. Tanto pro Bolsonaro e uma multa gigantesca também pra escola. O que a escola fez é, assim, inaceitável. E a escola tem que pagar indenização pros pais que quiserem. Aí, alguns pais fizeram um B.O. E falaram, ó, eu me sinto completamente impotente. Você confia a criança. A escola manda um documento enganando o pai. Enganando o responsável. E aí, de repente, a criança tá fazendo campanha eleitoral. Teve um pai que falou, não é nem pra A ou B. Não interessa se é Bolsonaro, podia ser o Lula, qualquer outro. Eu não quero a minha criança fazendo campanha política. Aí, teve um pai que falou, ó, a minha criança tem menos de 10 anos de idade, a menina. Não tem nem rede social. A gente não deixa ela ter pra ela não se expor. Pra ela não ser exposta. E aí, de repente, ela tá numa propaganda em rede nacional. Ao lado do Bolsonaro. E aí, ela tá em rede mundial. Porque, a partir do momento que foi pro Twitter, um monte de gente baixou. Que dá pra baixar do Twitter. Tem um monte de arro. Você marca um arroba, baixa aqui lá no Twitter. Pronto. Aí, alguém manda o link pra baixar. Então, todo mundo consegue baixar do Twitter. Foi disseminado nos grupos bolsonaristas. Em vários grupos evangélicos. Quer dizer, perdeu o controle. Não tem mais como impedir. Disseminar a imagem. O rapaz fala, impedir de disseminar a imagem da minha filha. Que não tem nem rede social pra não ser exposta. Agora tá. O pior. Aí, eu, Tiago, adiciono. O pior. Ser exposta ao lado de um bandido. De um bandido da pior espécie. É horrível. Horrível. É só no Brasil que acontece isso. Aí, eu tenho que ler, hoje de manhã, que o TSE proibiu a campanha do Lula de veicular o vídeo em que o Bolsonaro fala que quer comer carne humana. Quer dizer, um vídeo verdadeiro do Bolsonaro está proibido de ser disseminado. Um vídeo verdadeiro, onde o Bolsonaro fala lá que vai comer carne humana. Ele não negou. Inclusive, ele complementou. Falou, é a cultura deles, é a cultura deles. Pô, é a cultura deles. Mas você foi lá, ninguém te obrigou a comer carne humana. Inclusive, de toda delegação, você é o único que iria ir lá ver, por puro sadismo, um ser humano ser cozinhado. E aí, depois, tem que comer. Pô, então, como? Claro, quero. Agora que eu quero mesmo. Aí, o cidadão brasileiro, de acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, não tem o direito de saber, de ser informado, que um dos candidatos no segundo turno da eleição é um cara sádico que gosta de comer carne humana. Não temos o direito de saber isso. Mas, esse mesmo candidato aí, que come carne humana, ele pode colocar vídeo nas redes sociais dele com crianças que foram cooptadas. Isso é corrupção de menores. Foram cooptadas pra estar ali, enganando as crianças e enganando os pais. Imagina o tanto de criança que não chorou, achando que ia fazer um vídeo pra Copa do Mundo, foi lá ver miliciano pra fazer parte de campanha eleitoral. Imagina. Aí, esse mesmo TSE, que quando a campanha do Bolsonaro dissemina fake news, dá uma multa. Teve outro dia que deram uma multa de 10 mil reais pra campanha do Bolsonaro. 10 mil reais. Só o orçamento secreto são 59 bilhões de reais. 19 bilhões só esse ano. 59 no total dos 3 anos. Se contar do ano que vem, já passa, já chega, põe mais 19. Estamos aí em 78 bilhões. É isso? Acertei? É. 59 mais 19, 78 bilhões de reais de orçamento secreto de propina. Ah, uma multa de 10 mil. Nossa! Esse é o tribo... Se fosse 10 mil por hora. Se fosse 10 mil reais por hora, ainda tava ruim. Tava muito, muito, muito ruim. Mas não. Põe uma multa de 10 mil aí pra fake news do Bolsonaro. Aí, o Bolsonaro continua até hoje falando em discursos que o Lula é abortista. Que o Lula é... Se o Lula ganhar, vai ter gente que vai... Você vai ter que dividir a sua casa com pessoas pobres. Que vai ter banheiro unissex em todos os locais. Vai ser obrigado. Que as crianças vão ser obrigadas, as menininhas, a ir no banheiro com homens mais velhos. Esse tipo de coisa. Ele continua disseminando isso. E quando eu falo disseminar, eu não tô nem falando que estão criando artes, memes e tal, vídeos fakes e disseminar. Não. O próprio Jair Bolsonaro, que é o próprio candidato, continua falando isso. Discurso que é repetido e corroborado pelos memes e pelo Gabinete do Ódio, pela campanha do Gabinete do Ódio. E o que faz o TSE? Nada. Multinha aqui, multinha ali. Olha, manda o antagonista, que virou um dos sites do Gabinete do Ódio, estão ganhando muito pra isso, manda o antagonista deletar ali a matéria, hein? Um prazo de 24 horas, multa de 10 mil por dia, a partir da notificação. Aí eles mandam na sexta-noite, a notificação só chega na segunda. Aí eles só precisam deletar a fake news na terça. Então ficou sexta, sábado, domingo e segunda. Na terça-feira, quando ninguém mais quer saber, porque eles já inventaram outra, aí eles deletam. Tá sendo assim a ação do TSE das fake news contra o Bolsonaro. Mas aí o Lula, a campanha do Lula, dissemina um vídeo verdadeiro, verdadeiro o vídeo. Aí o TSE fala que não, isso não tem nada a ver com o contexto da eleição. Brasil 2022. Aí se o Bolsonaro ganha, porque ele não para de disseminar fake news, sabe o que eles vão fazer esses agabundos, esses ministros? Aí eles vão correr. Vão falar, ai nossa, aí o Bolsonaro está tentando contra a democracia nossa. Vocês ajudaram, vocês são cúmplices. Todos eles, sem exceção. Peço aí sua inscrição no canal, vamos pra cima deles. Falou.